19 de janeiro de 2023, feliz ano novo. Estou aqui com o Roberto Arantes, que é secretário executivo da Secretariação sobre Prefeituras. Nós estamos aqui nessa área aqui da Chacra Clabim. Só para você saber, Roberto, aqui foi uma revolução em 30 anos. Nós fizemos 176 intervenções da CT e mais de 212 da Prefeitura. Essa base da Polícia Militar foi feita sem um tostão de dinheiro público, dinheiro de comerciante e dinheiro de empresário. Hoje o bairro é único. E essa área do Parcão aqui, nós vamos repaginá-la. Repaginá-la. Nós vamos privilegiar, né, Roberto? As crianças, as crianças, a vida. Nós vamos repaginar os cães com as crianças. Isso é muito importante. Vamos mudar isso aqui. Iluminação, repaginar. O secretário vai fazer um projeto e nós vamos mudar essa região. É isso, Roberto? É isso aí. Vamos fazer um projetinho, Camilo. Aí a gente volta aqui num vídeo novo para a gente discutir, mostrar o que vai ser feito. E vamos em frente. Vamos deixar ainda... Vamos deixar a Chacra Clabim mais linda do que já é. Um abraço, pessoal. Feliz ano novo.